Só usando a palavra, a segunda, faz o seguinte, diabo, olha aqui, o diabo usa a Bíblia, como muitas religiões usam a Bíblia, pega um versículo, fora de contexto para virar pretexto, a Bíblia tem um contexto, ela não pode dizer que tem um Deus só no Velho Testamento e aparecer outro novo, a não ser que seja o mesmo, tem um contexto, ah, diabo vira e fala, você quer viver das escrituras, diabo te confunde com a Bíblia, tem muita gente aqui que pode estar sendo confundido com a Bíblia, eu não sei mais o que pensar, eu não sei, fala sim, fala sábio, o diabo é que está falando no seu ouvido, vamos ver se você obedece mesmo nas escrituras, já que você usa as escrituras, levou ele ao Pinato, lá de Jerusalém, 150 metros de altura, e citou o Salmo 91, 11 e 12, como que o diabo sabe a Bíblia, onde que ele estuda a teologia? Onde o diabo estuda a teologia? Eles estudam para ir de encontro, para confundir, mas nós temos o Espírito Santo, por isso que a Bíblia diz, enchei-vos do Espírito Santo, não é enchei de cachaça, não é enchei de vinho, enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo, não é enchei de contenda, não é enchei de falar mal dos outros, enchei-vos do Espírito Santo, e você vai ver as maravilhas, enchei-vos do Espírito Santo, deu para escutar? Enchei-vos do Espírito Santo, em todas as tentações você vai sair de pé, porque o diabo não consegue vencer uma pessoa cheia do Espírito Santo, porque ela está cheia de Deus, Deus é invencível, aleluia, enchei-vos, quer dizer enchei a vocês mesmo, vai na ponte, aleluia, fica com cachaça, fica com 51, fica com cerveja, cerveja dos crentes, irmão, não tem cerveja gospel, tem sim, sem álcool, mentira, já dei para um rapaz que bebeu, falei, toma aí, ele falou, não, não posso tomar, senão eu volto a tomar, que é uma mentira danada, e crente está lá, disfarçando, enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos, e tua mente vai funcionar a favor de Deus, e o universo vai ficar a seu favor, aleluia, ele cita, não dá para você saltar daqui, olha, que eu tenho certeza, olha o que está escrito, está escrito assim, Jesus, Satanás, pregando o Evangelho, Jim Jones, começou a pregar o Evangelho, fazendo acampamento, vocês lembram do Jim Jones, que levou mil a morte, daqui a pouco começou a perversão da Palavra de Deus, pervertei a Palavra de Deus, e levou mil pessoas a morrer, crianças, jovens, velhos, aqui, começou no Espírito, acabou na carne, porque usou a Bíblia para o mal, isso aqui pode ser usado para o mal, você pode pegar um versículo separado do contexto e usar para o mal, aleluia, se você se jogar, está escrito em Salmo Senhor, 91, 11 e 12, que os seus anjos correrão, e te ampararão, e não deixará você tropeçar em pedra alguma, está escrito ou não está? Ele falou certo ou não falou? Falou certo, mas por que não faz? Por que? Aí, você não lê as escrituras, Jesus? Você não lê as escrituras? Pule! Você não lê as escrituras? Pule! Irmãos, nós lemos a escritura, temos o Espírito Santo e temos a lógica humana, Deus não quer que ele ande sozinho, ele quer andar junto com você, ah, vem uma profetada, ou uma profecia, eu acredito, mas eu tenho Espírito Santo, eu não posso sair fazendo o que ela me mandar, olha você vai pegar no Japão, já arrumo minha mala, faço minha mala, compro a passagem de avião, não, se Deus falou, vai acontecer, tem que acontecer, tem que acontecer, então tem que acontecer natural, senão é tentar a Deus, ah, tem gente que já sai, mas não está escrito, pule, vamos ver se Deus está cuidando de você mesmo, tem coisa que você está fazendo tentando a Deus, gente, eu vou ver se ele está comigo, lembra, vai para as cabeças, me faz o que dá na teia, vamos ver se ele está comigo, cuidado não, cuidado, cuidado, aí é emoção, aí é vaidade, ei, vaidade, está cheio o mundo, a igreja de Deus está cheio de vaidade, na igreja, fizemos uma coisa global, pessoas, na igreja de Jesus Cristo, por exemplo, mas Jesus disse o quê? Também, o diabo usou, só no 91, 11, 12, falou certo o que estava escrito, e é certo, se Jesus se joga, ou cai, vem os anjos e se amparam, mas Jesus disse, também, também, também está escrito, aqui tem toda a resposta, viu irmão, a Bíblia sagrada tem toda a resposta, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, eu sei se eu me jogar daqui, ele vai me amparar, mas aí eu estou tentando, ele falando assim, deixa eu ver se é verdade mesmo, para que ver se é verdade, se você crê nele, você não precisa ver nada, nem sinal algum, você precisa ver para Deus te usar, bem-aventurados que não viram e creem, disse Jesus, nós não vimos a ressurreição e cremos que Jesus ressuscitou, nós não passamos 40 dias como os apóstolos passaram com ele na terra, depois da ressurreição, mas cremos que ele está vivo, e se ele está vivo, ele está aqui, nós cremos, não só cremos, temos certeza, isso é mais maravilhoso para o céu, do que os apóstolos que tocaram na palavra da Bíblia, não desafiem Deus, para que desafiá-lo, quando ele pode fazer, quando ele sabe o que ele tem que fazer, um diabético aqui, tem diabético, que recusa a insulina, você está tentando sem outro, Deus te curou, já te curou, já te curou, nós temos outro irmão que tem, não curou, vai tomar insulina, insulina, porque se o diabético não tomar insulina, morre, irmãos, é tão clara as coisas para você não tentar Deus, se Deus fala, olha, eu curo, porque ele pode curar, e ele cura, mas se ele não curar, você vai para a operação, e diante dos homens, também é um milagre, porque Deus é o dono da medicina, e da inteligência aos médicos, que Jesus cura, eu tenho absoluta certeza, se ele vai me curar desse problema, não sei, mas ele pode, se não curar, vou aos médicos, é simples, não tentarás ao Senhor teu Deus,